Bora aprender a fazer esse cuscuz mineiro, lindão e delicioso! Você vai precisar de frango desfiado, cebola, tomate, farinha de milho biju, farinha de mandioca da marca Anchieta, azeitonas, milho e ervilha, ovos cozidos e azeite. Então, você vai precisar refogar a cebola no azeite, depois você vai acrescentar o milho e ervilha, as azeitonas, os tomates, o frango desfiado, sal e depois você acrescente três xícaras de água e quando levantar fervura, você vai acrescentando as duas farinhas aos poucos e mexendo sem parar até cozinhar. Depois, numa forma com buraco no meio untada, você coloque ali os ovos cozidos e a azeitona para decorar e vá despejando a massa cozida do nosso cuscuz. Espere esfriar e desinforme na hora de servir. E olha que prato lindo que fica! Além de embelezar a sua mesa, você vai receber muitos elogios, porque essa receita, além de fácil, fica super deliciosa. E vamos agora experimentar? Eu só posso te dizer uma coisa. Essa receita é maravilhosa! Fique ligado e faça você também!